O mundo tem que ser o pato, 20 minutos, da dança do doido, que para a sua margem, da dança do direito, que para a sua margem, Sada no mundo, não é queira mais com os jogadores, Chão Pano, Bígão, Sada no mundo, Bígão, Lópa. Obrigada por teres pessoas com o programa, Sada no mundo, O que é isso? Vói, 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 Vói! É que me trece no jogo! Vói, Vói e vói! Vói! Masa a píra! Vamos lá. 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 Vamos lá.